Boa tarde a todos, a todos presentes em nosso evento comemorativo do 49º aniversário do IRD, muito obrigada. Registro e saúdo a presença que muito nos honra do presidente da Senem, Sr. Paulo Roberto Pertuzzi, da chefe de gabinete, a Sra. Cássia Lima, do diretor de pesquisa e desenvolvimento da Senem, Sr. Madison de Almeida, do diretor de radioproteção e segurança nuclear da Senem, Sr. Ricardo Guterres, e do diretor de gestão institucional da Senem, o Sr. Roberto Salles Xavier. Saúdo e registro a presença dos dirigentes dos institutos da Senem, Sr. Luiz Carlos Lacerda, Ladeira, do CDTN, Ladeira, querido Ladeira, Sr. Walter Mendes Ferreira, do CRCN Centro-Oeste, Sr. Carlos Breiner, do CRCN Nordeste, Sr. Fábio Staud, do IEM, e o Sr. Wilson Calvo, do IPEI. Fico feliz em saudar os gestores e servidores de toda a Senem aqui presente. Saúdo e registro a presença de ex-diretores da casa também, a senhora Eliana Amaral, o Sr. José Marco Godói, o José Ubiratã Delgado e a senhora Dejanira Lauria. Representantes de instituições, sociedades acadêmicas, universidades parceiras, ilustres pesquisadores, sintam-se todos saudados. Obviamente, não poderia deixar de saudar vocês, meus colegas servidores, colaboradores e bolsistas deste instituto, que dão continuidade à nossa história, assim como os aposentados aqui presentes, que fizeram parte da construção da nossa grandeza. Por fim, saúdo todos os demais presentes. Não posso deixar de manifestar meu sentimento de tristeza com a perda de tantas pessoas no país, vítimas do Covid, e manifesto minha solidariedade fraterna aos que foram tocados pelo luto. Meus dados. Ontem, o IRD completou 49 anos de fundação. A origem do IRD ocorreu no laboratório de dosimetria na PUC do Rio de Janeiro, no início dos anos 60. Esse laboratório possuía somente quatro servidores, com a atribuição de calibrar monitores de radioproteção, utilizando fontes de referência e monitorar o possível impacto ambiental das explosões atômicas ocorridas no hemisfério norte. Na direção do laboratório de dosimetria, estiveram Edgar Meyer e Ana Maria Campos de Araújo. Em 1972, o laboratório já possuía relevância para a inauguração de novas instalações, onde estamos até hoje. O primeiro diretor do IRD foi o doutor Rex Nazaré, personalidade icônica da nossa história. O IRD é um dos institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, autarquia do Ministério da Ciência, Ciência e Tecnologia e Inovações. O desenvolvimento e ampliação de suas atividades nos elevou ao patamar de um dos mais importantes centros da América Latina dedicados à proteção radiológica, dosimetria e metrologia das radiações ionizantes. Somos referência na América Latina no atendimento a emergências radiológicas e nucleares, com uma divisão inteiramente dedicada a esse atendimento em regime de 24 horas sobre 7. Além de quatro divisões técnicas dedicadas às nossas principais áreas de atuação, a radioproteção radiológica ambiental, a dosimetria, a metrologia das radiações ionizantes e a física médica. Embora saiba não ser necessário apresentar o IRD para muitos de vocês, acredito ser oportuno relembrar que a nossa identidade foi construída e amadurecida no nosso papel de gerar e disseminar conhecimento e tecnologia para o uso seguro das radiações ionizantes. Não se pode dissociar o aspecto da segurança das radiações ionizantes dos sistemas metrológicos. E essa intrínseca associação nos elevou a tal patamar que sediamos o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, o LMNRI, designado pelo Inmetro. As atividades desenvolvidas no LMNRI contribuem para a confiabilidade das medições no país, nas áreas médica, ambiental, industrial e nas pesquisas de modo geral. Fruto da integração do conhecimento entre a metrologia, a dosimetria e a física médica, cerca de 450 mil pacientes por ano, submetidos a tratamentos com radioterapia e cerca de 60 milhões de pacientes submetidos a exames de medicina nuclear e radiologia, recebem dose segura. Várias conquistas foram se configurando em cada uma das áreas. Então, como exemplo, o IRD é responsável pelo Registro Nacional de Doses, no banco de dados de dose de todos os trabalhadores do país ocupacionalmente expostos à radiação ionizante. E hoje são cerca de 250 mil trabalhadores monitorados. Possuímos ainda, única no Brasil, a estação de monitoramento de radionuclídeos no ar do Tratado Internacional de Banimento Completo dos Testes Nucleares, o CTBTO. Essa estação monitora, de modo contínuo, em tempo real, a presença anômala de radionuclídeos na atmosfera. Nosso laboratório de radiometria é um dos 16 laboratórios internacionais de referência que fazem parte do CTBTO. O IRD também é reconhecido como Centro Regional de Treinamento em Radioproteção da Agência Internacional de Energia Atômica e possui um curso de especialização Lato-Censo em proteção radiológica e segurança de fontes radioativas, com cerca de 140 alunos formados desde a sua criação em 2010. A integração de nossas expertise também nos capacita para a prestação de serviços tecnológicos especializados, além do suporte técnico-científico em diversas áreas regulatórias. Fruto também da integração de nossas expertise e interdisciplinaridade, destaca o programa de pós-graduação em radioproteção e dosimetria, que esse ano completa 20 anos, com cerca de 190 mestres e 27 doutores formados. Parabéns a todos que escreveram e escrevem sua história. Conquistas geram enormes responsabilidades. E o cenário atual, marcado pela escassez de recursos financeiros e humanos, amplifica os desafios já inerentes às nossas atividades de rotina. Hoje, cerca de 60% da nossa força de trabalho atual é aposentável. Cabe aqui um imenso agradecimento a essas pessoas, que podendo se aposentar, permanecem em média seis anos a mais. No meu entender, é uma manifestação indubitável do afeto da nossa força de trabalho por nossa missão e da responsabilidade para com a sociedade. A aposentadoria em massa, sem estratégia para a reposição da força de trabalho, só tem uma consequência, a perda do conhecimento. Que no caso do IRD, se traduz em perda da identidade e um prejuízo irreparável para uma sociedade que avança para uma era cada vez mais nuclear. Focados em lapidar e fortalecer nossa identidade, temos um comitê dedicado à gestão do conhecimento nuclear, mapeando riscos e materializando soluções. Em breve, poderemos nos beneficiar de programas de mentoring e coaching em vias de implantação, fruto desse mapeamento. Também no sentido de permitir que entreguemos para a sociedade produtos que superem suas expectativas, temos um setor dedicado ao sistema de gestão da qualidade. Vale frisar que quando superamos expectativas, aumentamos o nosso valor próprio e também justificamos o valor de nossos serviços para a sociedade. Justificamos cada centavo investido em nosso instituto para melhoria ou expansão das nossas atividades. Este ano, o ensino, a emergência e parte do setor administrativo começarão a ingressar no sistema da qualidade já atuante em outros setores. Não posso deixar de mencionar os inúmeros reconhecimentos nacionais e internacionais que temos. O Instituto tem representação em comitês técnicos e normativos do Ministério da Saúde, da Agência Internacional de Energia Atômica, representação no Comitê Científico das Nações Unidas para os Efeitos da Radiação Atômica, a ANSQIA, na Organização Mundial da Saúde, a WHO, no Bihô Internacional de Pesos e Medidas, o BIPM, e na Comissão Internacional de Proteção Radiológica, o ICRP. No ano passado, fomos surpreendidos pelo isolamento social alguns dias antes do aniversário do IRD. Tivemos que cancelar nossa celebração. Mas esse ano, apesar da pandemia e das restrições para atividades presenciais, aqui estamos, para celebrar mais um ano de existência, só que com um modelo diferenciado. Não receberemos nossos convidados em nossas instalações, iremos até vocês. Essa crise configurou uma oportunidade singular de apresentar nosso instituto aos nossos amigos e familiares, graças ao uso, hoje já bastante corrente, das plataformas para reuniões virtuais. Esse modelo possibilita um acolhimento maior. Com essa plataforma, podemos oferecer quase mil assentos, embora vocês só visualizem 75. poderemos ampliar a percepção de alguns aspectos do setor nuclear e do papel do nosso instituto para esse setor. Carregar de significado para não especialistas palavras como radioproteção e dosimetria e metrologia das radiações ionizantes, que compõem a vocação do IRD, além de outras que compõem o universo do setor nuclear. Por isso, me empenhei em sensibilizar nossos servidores e colaboradores e amigos para reunir a família, convidar amigos e parentes, óbvio, dentro do possível, para participar do evento virtual e conhecer o IRD. Conhecendo o IRD, essa comemoração dos nossos 49 anos fará sentido, mesmo face à dura realidade. Quero muito que, ao finalizar essa semana, o nome do Instituto de Radioproteção e Dosimetria venha carregado de significado para amigos e familiares dos nossos servidores, membros representativos da nossa sociedade. gostaria que, filhos e netos de servidores, colaboradores e amigos, ao participar das nossas palestras, se sintam motivados a seguir carreiras com afinidade pelo que fazemos aqui. Precisamos que os jovens se apaixonem pelo setor nuclear e que levem as suas famílias à relevância do setor. Quero muito que todos que nos darão a honra de prestigiar nossos palestrantes, ao finalizar a semana, desejem que tenhamos muitos e muitos anos de existência, muito sucesso, alegria e prosperidade, pois entenderam que o nosso papel é único e relevante para a sociedade. Assim, ao longo da semana, teremos abordagens curtas, abertas para o grande público sobre temas e atividades desenvolvidas aqui, como o que fazemos contribui de fato para a melhoria da qualidade da vida do brasileiro. Sete palestras, em cada uma, visitaremos um tema e seus benefícios para a sociedade, como uma visita virtual ao Instituto. devido à relevância e impacto da gestão do conhecimento e do sistema da qualidade para o IRD, esses temas também serão abordados em nosso ciclo de palestras comemorativas. Sejam bem-vindos ao IRD, nessa leitura endereçada a todos.